Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só uma notícia importante que acabou de chegar para a gente aqui, onde o Padre Robson, é sobre ele, o Ministério Público faz novas descobertas e gastos do religioso e listas de polêmicas aumentam. Vejam só, envolto em várias polêmicas nos últimos dias, o Padre Robson, de Oliveira Pereira, de 46 anos, teve seu nome ligado a mais um processo de investigação do Ministério Público de Goiás. Segundo a apuração do MP, o religioso chegou a investir 1,3 milhões em projetos de exploração de possíveis jazidas no Estado. As investigações ocorriam desde 2013. As informações são da revista Época. As cifras destinadas para estes fins eram oriundas da Associação Filhos do Pai Eterno, AFIP, entidade criada e presidida pelo sacerdote até a última semana, quando o religioso entregou o cargo após se tornar alvo de várias denúncias feitas pelos promotores do MP de Goiás. No momento, a AFIP tem nove processos abertos na espera de concessões para realizar atividades de mineração de ouro e níquel. As religiões almejava pela entidade são Niquelândia e Porá, com pestres de Goiás e Trindade. Nenhum dos processos resultou na permissão para o início das atividades com fins comerciais. Os recursos de minérios são patrimônio da União e toda a exploração ocorre por intermédio de uma concessão que, para ser liberada, necessita de uma fase de estudos dos treze processos pelo AFIP. Doze ainda estão nessa etapa. Advogado do religioso Pedro Paulo Medeiros afirmou que o Estatuto Interno da AFIP libera a associação para aturar na exploração de minérios. Tido como um padre de celebridade por ser cantor e apresentador de TV, Padre Robson teve sua imagem manchada após vir à tona as suspeitas de desvios de dinheiro em larga escala. Responsável pelo caso do MP Goiás, estima que o religioso desviou no mínimo 60 milhões em doações de fiéis. As associações presididas pelo religioso teriam adquirido inúmeros imóveis nos últimos anos com estes desvios. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora para vocês. Se você curte e ficar bem informado, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Ele é muito importante para a gente. E deixe também o seu comentário, o que você acha desse padre e suas atitudes. Olha aí, galerinha, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.